É bem possível que você já tenha ouvido falar sobre o Espírito de Jezabel pelo menos uma vez na vida, mas a grande maioria das pessoas acredita que ele está ligado apenas aos pecados da prostituição e da perversão. Mas na verdade, não é só isso. O Espírito de Jezabel possui muitas características que impedem o crescimento da Igreja e afastam o povo da presença de Deus. E você deve estar se perguntando, mas pastor, quem foi Jezabel? Jezabel é considerada a pior mulher de todo o Antigo Testamento. Ela foi casada com o rei Acabe e trouxe para Israel práticas pagãs que desagradaram muito a Deus. Ela foi uma rainha muito má que promoveu a idolatria e matou muitos profetas. Jesus. Além de convencer seu marido a adorar outro Deus que não fosse o Senhor, ela sustentava 850 profetas dos deuses Baal e Azerah. Esses profetas faziam rituais detestáveis, provocando a ira de Deus. O mal que habitava no coração de Jezabel era tão grande, tão forte, que até Elias, um dos maiores e mais importantes profetas já levantados por Deus, fugiu com medo das ameaças daquela mulher e chegou a pedir que o Senhor o matasse. No livro de 1 Reis, capítulo 19, está escrito, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Mas Jezabel foi punida. Deus encheu Elias de coragem e ele então voltou e profetizou que aquela mulher teria uma morte sangrenta e que os cachorros iriam comer o seu cadáver. E foi exatamente isso que aconteceu. A Bíblia conta que um homem chamado Jeú matou o filho de Jezabel e por causa disso ela o desafiou. Então Jeú enviou alguns homens para matá-la. Eles invadiram o palácio e atiraram Jezabel pela janela. Jeú então atropelou aquela mulher com seus cavalos. Quando foram sepultá-la, só encontraram seu crânio, seus pés e suas mãos, pois os cachorros tinham comido todo o resto. As atitudes de Jezabel contra o povo de Deus foram tão destrutivas que o seu nome foi adotado por um espírito maligno muito poderoso que tem o único objetivo de destruir a autoridade de Deus. E o seu alvo favorito é a Igreja. Infelizmente, em quase todas as comunidades cristãs, existe uma Jezabel que engana as pessoas e impede o seu crescimento espiritual. E Deus quer nos usar para derrotar esse espírito maligno para que o seu povo possa ser abençoado. Mas como descobrir se o espírito de Jezabel habita em nosso meio? Existem algumas características que podem apontar se existe uma Jezabel em sua igreja. E a primeira delas é a prostituição. No livro de Reis capítulo 9, conta que Jezabel era uma mulher vaidosa e acostumada a conquistar seus interesses através da sedução. Na Bíblia, o termo prostituição tem o significado de infidelidade, tanto conjugal como espiritual. Quando uma pessoa não é fiel a Deus, ela está se prostituindo, pois Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. E Jezabel praticava tanto a prostituição sexual, traindo seu marido, como a feitiçaria, traindo ao Deus de Israel. O espírito de Jezabel entra nas igrejas através de pessoas que não estão com sua vida em santidade. Por isso, os pastores e outros líderes devem tomar cuidado com quem colocam diante do altar para ministrar. Eu sei que todos nós somos falhos, pecadores, mas a pessoa que está à frente de algum departamento da igreja precisa estar com sua vida em santidade. Uma pessoa que está em pecado de fornicação e prostituição, por exemplo, não está preparada para liderar, pois ela precisa ser restaurada. E nós devemos fazer isso com amor e muita paciência, nunca expondo ninguém em público. Além dessa situação, ainda existe a prostituição espiritual. Muitos membros de igrejas são rebeldes com a comunidade onde congregam. Pessoas assim pulam de galho em galho procurando onde tem alguém que lhes agrada. E cada dia procuram uma igreja e um pastor que faça a sua vontade. E quando não estão satisfeitas, criam intrigas para que a liderança seja prejudicada. A segunda característica do espírito de Jezabel é a idolatria. A Bíblia conta que Jezabel fazia culto a ídolos e tinha um exército de profetas com mais de 850 homens sustentados por ela para cultuar deuses estranhos. Hoje dificilmente vemos esse tipo de prática, mas a idolatria vai muito além de imagens de escultura. Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nosso coração, pois o Senhor deve ser a prioridade em nossa vida. Por exemplo, hoje existe um mundo gospel onde personalidades como cantores e pastores se destacam mais pelo seu carisma e talento do que pela sua fé em Jesus. E é aí que o espírito de Jezabel age. Ele faz com que as pessoas cultuem mais a celebridade gospel do que o próprio Senhor, e isso é algo que Deus odeia. A terceira característica do espírito de Jezabel é a manipulação. Jezabel era manipuladora, ou seja, ela queria que tudo fosse do seu jeito. Tanto é que convenceu seu marido a abandonar o Deus de Israel e adorar o Deus Baal. Além disso, ela era muito invejosa, tanto é que certa vez armou uma mentira para matar um homem chamado Nabote só porque seu marido queria o terreno dele. Então ela tirou a vida e a propriedade de um homem inocente. Uma pessoa manipuladora mente para conseguir o que deseja, trai ou apunhala outros pelas costas e se vinga de quem não quer fazer a sua vontade. O espírito de Jezabel entra em muitas igrejas através de pessoas que querem mandar em tudo. Algumas dessas pessoas já exercem funções de autoridade profissionalmente e refletem isso dentro da igreja, achando que podem dar ordens aos irmãos como se fossem um empregado ou subordinado do trabalho. Igreja não é lugar de maltratar ninguém, e sim de demonstrar amor e companheirismo. E se alguém tem um título de poder na sociedade, isso fica do lado de fora. Mas na igreja somos todos irmãos e devemos servir uns aos outros em amor, conforme disse o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5. E por fim, a quarta característica do espírito de Jezabel é a perseguição. Essa mulher perseguiu os profetas de Deus ao ponto que muitos tiveram que se esconder para não serem mortos. Muitos profetas até morreram por causa de Jezabel e o próprio Elias foi ameaçado por ela. Um dos motivos dessa perseguição é porque os profetas da época falavam a verdade e não o que Jezabel e seu marido queriam ouvir. Da mesma forma, o espírito de Jezabel pode ser percebido em igrejas onde pessoas são perseguidas pelos próprios irmãos. Existem igrejas onde tudo já está tão estabilizado que quando um homem ou mulher de Deus propõe mudanças, ele passa a ser perseguido. E enfrentar perseguição externa de pessoas ou situações que vêm de fora da igreja é algo normal, mas o espírito de Jezabel age dentro da igreja. Esta é uma estratégia do inimigo para enfraquecer o povo de Deus, pois Jesus disse, Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Por isso, tome muito cuidado com pessoas que falam mal de outros irmãos ou que perseguem líderes e membros, pois estão sendo usadas pelo espírito de Jezabel. Eu sei que não precisamos concordar com tudo o que vemos e ouvimos na igreja, mas Deus nos chama para interceder e exortar, se for preciso, não para causar divisões ou brigas. E como vimos no início deste vídeo, o fim da vida de Jezabel foi terrível. Além disso, no livro de Apocalipse, Jesus dá o seguinte aviso à igreja de Tiatira por tolerar esse espírito de Jezabel no meio do seu povo. Ele disse, Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender, por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependa das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Então, se em sua igreja há alguém com essas características, comece a orar por essa pessoa, pois ela pode estar sendo dominada por um espírito demoníaco que precisa ser expulso. Mas tome cuidado para você também não ser usado pelo inimigo ao fazer fofocas e difamar esta pessoa. O amor é o cumprimento da lei e, como cristãos, devemos buscar a paz acima de tudo. Muitas dessas pessoas são apenas religiosos que ainda não tiveram uma verdadeira experiência com Deus e precisam de nós para abençoá-las. Agora, se a pessoa não aceita ser tratada, não há nada que possa ser feito. A Bíblia é muito clara em relação ao que Deus fará com aqueles que deixarem qualquer espírito demoníaco dominar a sua vida. O salmista escreveu, Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Eu sou o pastor Antonio Junior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos amigos e se inscreva aqui no meu canal. Deus te abençoe.